A verdade sobre a morte de Salvador Allende está prestes a ser esclarecida. Na semana que vem, o Serviço Médico Legal vai exumar os restos do ex-presidente chileno. Durante a segunda semana de maio, o corpo de Salvador Allende vai ser exumado. Os livros de história, baseado em relatos dos golpistas e do médico particular do ex-presidente, afirmam que ele se suicidou em meio ao cerco dos militares. Mas as verdadeiras causas da morte ainda são desconhecidas pelos chilenos. Quando alguém dá a ordem e executa essa ordem de lançar bombas de aviões contra um edifício que tem pessoas dentro, incluindo o presidente da república, democraticamente eleito, ou isso o matou e estamos diante de um homicídio, ou quis matá-lo. A morte de Allende começou a ser investigada em fevereiro deste ano, quando o Ministério Público abriu vários processos por 726 casos de vítimas da ditadura de Augusto Pinochet, que não tinham sido investigados pela justiça. Políticos de esquerda se uniram à acusação. Estão todas as circunstâncias que rodeiam sua morte e o que aconteceu neste 11 de setembro em La Moneda. E isso é o que vai ter um significado importante para os chilenos, para todos os sobreviventes e para saber a verdade histórica de uma vez por todas, que os nossos tribunais possam determinar a verdade de tudo o que aconteceu. O Serviço Médico Legal vai ser o responsável pela exumação do corpo do ex-presidente. Com o golpe de Estado em 1973, os militares modificaram o cenário da morte de Allende. O relatório forense nunca foi apresentado, o que aumentou as dúvidas sobre o que ocorreu no dia 11 de setembro em La Moneda. 38 anos depois de que um golpe de Estado rompeu com a democracia no Chile, este país busca reconstruir sua história, como outros países da América Latina que também sofreram com o terror das ditaduras militares. Beatriz Mitchell, Telesur, Santiago.